Música Tem o que? Parque ecológico Nós estamos no parque ecológico de Mongaguá É parqueológico Parqueológico Parqueológico, é mesmo filha? É parqueológico A gente vai dar uma olhada nesse parquinho novo aqui em Mongaguá Será que é uma corrida de carcarucas? Peraí, deixa eu ver Que linda filha, eu já pedi Ah, eu já pedi? Aí também, só não tô vendo Olha a platinha lá aqui agora Não tem? Olha a cara dela filha É, você já veio aqui com o papai Aí a mamãe não veio, hoje a mamãe veio pra conhecer Música Como que é o nome do parque filha? Parque ecológico? Não, parqueológico Parqueológico Parqueológico? Uma cachoeira Uma cachoeira né filha? Só pra... Pra deixar bonito Vamos atravessar a ponte Vamos atravessar a ponte Música Muito bonitinho mesmo Pavilhão natureza Pavilhão natureza Vamos ver o que tem no pavilhão natureza E aí filha, o que será que tem aí? Aqui tá meio escuro Aqui tá meio escuro, mas dá pra ver né pessoal Olha que concha bonita Olha o tamanho escuro Nossa, que lindas E elas são grandes né mamãe? Muito Muito lindas Olha Um caranguejo Um fóssil de um caranguejo É um caranguejo Olha filha, os fóssil É um caranguejo de verdade que já morreu? É, é um caranguejo de verdade que já morreu Aí ficou, aí ressecaram ele não sei como E ele tá aqui ó É Isso aqui é o que? Peixe fóssil Peixe? É mesmo Peixe fóssil Peixe fóssil Nossa, é peixe de verdade fóssil Olha aí Fóssil Olha ali, parece que não estava mais esse Aquilo ali é um Amostra 06 Não dá pra ver o nome? Eu não sei o que é São fóssil também É peixe né? É de peixe Pessoal, isso aqui são as areias do litoral Olha, tem vários A luz tá atrapalhando mostrar Mas tem vários tons e fechura É É Parece terra Tem uns que parece barro, parece terra, parece areia grossa né filha? Areia molhada É, parece areia molhada São vários tons Olha esse tipo ali Por uns indígenas Olha filha Esses animais são feitos pelos indígenas Olha que bem feitos Tudo de madeira né? Feito de madeira né? Feito de madeira Olha o trabalho hein? Mais complicado eu acho Olha que bonito O macaco filha O macaco filha? O macaco filha? Ah sei lá, o tigre, olha o tigre Não, a onça A onça A onça Nossa que lindos Olha Aqui são rochas e minerais Tudo do litoral Rochas e minerais são agregados naturais Olha filha, só pedras lindas aqui Maquete do oceano, qual o oceano? Oceano Atlântico Oceano Atlântico Bem próximo da praia A Luiz tá atrapalhando eu mostrar a maquete Ele também é daquela ilha Ilha queimada grande O nome da ilha? Aquela ilha da queimada grande É da queimada pequena aqui ó Mesmo Pessoal tô mostrando assim porque se eu mostrar por cima a Luiz atrapalha E essa aqui é? A loja da Conceição Que é a loja da Conceição É uma ilha filha Filha, olha isso Cobra Jararaca Olha a jararaca Essa aqui é qual? Essa daí é cobra cipó Oxe, eu pensei que a cobra cipó era essa Também As duas são Olha a diferença dessa cobra cipó Que era a que eu conhecia pra essa Essa é uma Essa é a cobra d'água Olha como ela tá com a cabeça Nossa, olha a cobra d'água pessoal Essa é a cobra Não sei Não tem a placa? Olha a cabeça dela bem aqui Ai que desespero que é isso Caninana Cobra d'água de novo Jararaca Não é perigosa né? Não é perigosa né? Esse aqui é um tail Ai que feio Tartaruga Mais cobra Falsa coral Falsa coral Isso daqui é o mim Isso daqui não tem placa Essa aqui é a cobra do mineira Nunca ouvi falar Coralzinho de novo Cobra coral bem pequenininha Tartaruguinha Não sei qual que é essa Porque não tem plaquinha E essa é a cobra d'água também Ah cobra de duas cabeças Essa será? Parece cobra de duas cabeças Ai que cobra feia Essa daí Essa é cobra cipó Mãe essa daqui Parece um macaco pessoal Não tá sem a placa mas tem que ser macaco Nossa é um macaco mesmo Eu acho que é um macaco Ai gente que é isso Olha ó Não parece um macaco? Aham Ai tem uns bichos esquisitos aqui Eu nem vou ficar lendo a placa não Mossego eu acho É mocego Mossego Ai morcego credo Ai que é o que? Um grilo? Por isso não já foi outro Nossa Que dojo Que cobra aí? Mais cobra pessoal Cobra é o que não falta nesse lugar Tudo enlatado Filha Filha esse aí é o ninho de quem? Você sabe de quem é? Eu acho que é o João de Barro É o João de Barro É o João de Barro filha Ele faz essa casinha ó Na árvore Pra ele criar os filhinhos dele e morar Tá Esse passarinho aqui ó João de Barro João de Barro A gente vai entrar no serpentário agora Aonde está o bicho filha? Onde está o bicho filha? Onde está o serpente? Deixa isso pro final que é mais legal Onde está a cobra filha? A procura de uma cobra Vamos ver quem acha a cobra? Eu já achei Eu também já achei Eu não Ih a Lolo não vai achar a cobra pessoal Não Tá muito mal Procura a cobra Achou filha? Aonde está? Deixa eu ver se você achou mesmo Ali Está bem no alto pessoal Olha o tamanho da cobra O papai deu uma dica pra mim Ah Seu pai trolou Cascavel Olha uma grande lá atrás Cobra do que? Cobra do milho Eles são enrolando e asfixiando Nossa que horror Eu acho que ela acabou de incluir uma pessoa essa cobra Porque olha a costura Olha a placa dela pessoal Quem quiser saber Cascavel Cascavel Vive até 20 anos amor Cascavel Deus me defenderá Ó pessoal aquela cascavel que eu mostrei anterior Estava gordinha Agora essa aqui está light É a mesma cascavel E olha a outra ali mãe Olha tem uma lá no fundo Pessoal aqui tem muita cobra na praia por causa da ilha Porque tem a ilha chamada Ilha das Cobras Olha filha essa também é outra cobra do milho Nossa Gosto por isso que ela vai ver É Gente que legal Você gosta desses passeios filha? Olha o Goldzilla Gosto por lá Gosto por lá Gosto por lá Gosto por lá Ele não quer acordar não Ele não quer não ó Olha que bonitão Não Não Esse daqui que muda de cura É Olha os palados que lindos A luz atrapalha um pouco pra vocês verem Olha um quadro de caju um banquinho de coruja e um banquinho de sapo né filha vamos sentar aqui para bater um papo é o que filha e você já tá querendo ir para o parquinho já é vamos mostrar as outras coisas né agora a gente vai entrar numa jaula vai empurrar aí filho é para fora ou outra filha agora a gente vai ver a área dos patos é uma parte que tem um espaço bem fofinho é filha olha o pequenininho ali esse daqui tá aparecendo tem pintinho pessoal aí lá tá falando meio travado que ela tá com dente mole ela tá segurando filha mostra aí para o pessoal seu dentinho como que tá e ela não tem coragem de arrancar pessoal isso não é um pinto gente é um pato é um pato novo patinho pinto não nada a gente o prato na água mas se for nágua ele vai morrer afogado é o pra Olha, mãe, que fofo. Olha que fofo. Esses aqui. Esses diferentes não chamam, Pato. Olha o capote, filha. É capote ou é... Como que chama? Galinha da Angola é aquela ali, ó. É, galinha da Angola ou capote. Em algumas regiões do Brasil chama capote. Em outras chama galinha da Angola. E provavelmente deve ter outros nomes também que a gente não conhece, né? Olha. Olha esse. Que bonito esses patos, né, filha? Grandão. Aqueles patinhos que eram mais pretenses. A gente cresceu bastante. Cresceu. Aqueles crescem todos os dias. Até ficar grandão. Adulto. Ele vai ficar bom, mas não vai ficar bem. Vamos para o próximo. Puxa aqui, Lolo. O patão cagou pra nós. Bora, Paulo. Bora. Olha, veio falar com você, amor. Que bonito, filha. Tá atravessando a rua. Tô feliz, filha. Tô feliz, filha. Olha a minha safaruga. Nossa, olha o tanto ali, filha. Basta. Olha essa bicha brindecer ali na árvore, ó. E olha a carulinha também. Tem bastante também. Gente, você está escalando em mim. Nossa. Quem está escalando em você, filha? É o Buzz Lightyear. O Buzz Lightyear. Não é Buzz Lightyear. Não é Buzz Lightyear. É Buzz Lightyear. Põe o Buzz Lightyear aí pra nadar com a chave. Nossa, você está soltando. Perdeu. Olha, filha, ele pulando com o sagui. Ai, gente. Sagui ou soninho? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Olha, ok. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cuidado, velho. Calada. nossa ele tem a mesma cor de cabelo a poli e o banzo light amigos para sempre e vamos dar mais uma volta por aí para mostrar mais coisas para vocês o aquário lindo nossa que coruja bonita olha que coruja linda pessoal vamos entrar na boca do tubarão hein filha vai entrar na boca do tubarão entrou na boca do tubarão que lindo filha vários peixes eu vou estar nadando no meio dos beijos filha olha o mesmo que lhe olha mãe que lhe adora e tá só de mentirinha mas o mesmo uma alga né olha filha tem dois dois nem um peixe palhaço olha que fechão pessoal tem outra lei uma tartaruga coitada fica já toda arrebentada olha que lindo filha é o nemo peixe palhaço o que que aconteceu filha tem alguns fósseis aqui aqui ó esse aqui só que ele tá ele não tá vivo né gente tá ressecado você tá brincando com o golfinho o bus brincando com o golfinho né filha tem mais peixe bonita essa pedra né filha olha que peixe bonito acho que é um parque vai lá que peixe aí tá agitado tá fechando perna olha esses pessoal olha que peixe que é um parque que gigante é muito grande parece pedra pedra verdade parece olha que bocão que peixe é um parque que peixe é nome né amor esse é um pacu meu deus eu pensei que o pacu era um peixe menor o que é o nome dele é pacu filha oi peixão oi peixão vem aqui peixinho olha o rabo tesoura parece um aquele gato o pendente isso quanto peixe filha é muito rápido isso é tilápia branca? é não nossa cara olha só parece tilápia esse aqui é tilápia? tô boa de peixe ó gente acertei a tilápia mas olha o tamanho dessas tilápias posso ver o tilápia que eu já queria comer coitado desse tilápia brincadeira não quer comer vocês não é brincadeira quero só admirar eu acho lindo eu adoro ver essa filha o aquário dos mini esse é bem pequenito filha ele é bem pequenininho esse daqui eu acho que é um pinhote eu acho que é o tamanho dele fez o filha eu acho que é um pinhote o que é que você vai mostrar agora filha? nossa filha saia de uma tartaruga sabia? olha que tamanho golfinho golfinho cabeça de golfinho esses aqui ó esses todos aqui filha isso aqui é de que será? isso aqui amor? isso aqui é de um derrote alguém aí já viu o coração de baleia? pensa aqui ó coração de baleia coração de baleia? é vértebra de baleia esse aqui ó olha o tamanho dessa vértebra isso aqui é? o que será amor? é um dinossauro? essa aqui é a costela de baleia essa parte aqui agora esse pássaro aí parece um dinossauro voador esse aqui é um cachorro esse aqui é um jacaré nossa olha aqui careca gato, cachorro, onça e javali tem vários vários bichos olha aqui jacaré só esse aqui é um jacaré é mesmo de jacaré é um cachorro de cartaruga da cartaruga grande e da pequena olha, dois de tubarão os cachorros jabuti, cartaruga só o cachorro aqui são os ovos esses ovos é de que? ah, olha o tamanho do ovo do avestruz nossa meu Deus, parece uma bola e esse aqui é de reno aí tem pavão aí tem pato galinha e galinha de candideira e esse aqui? de jabuti esse da frente é jabuti esse aqui é de cartaruga esses três é de cartaruga olha o bico não vou ler tudo pra vocês não, pessoal porque é muita coisa vou só mostrar vou só mostrar tô mostrando só os principais pra vocês esse aqui é o besouro cerdo esse aqui é o besouro cerdo escorpião negro esse pessoal e mais peixe porque nós estamos na praia onde tem muito peixe esse vídeo vai ter mais peixe e cobra saindo do aquário, pessoal muito legal muito legal ver o aquário o que você tem que ser o dedo? o que você tem que ser o dedo? o Buzz Lighty caiu você ganhou esse Buzz Lighty no seu ovo de Páscoa? eu sei que esse vídeo vai ficar gigante porque eu quero mostrar tudo pra vocês desse parque ecológico aqui em Mongaguá porque é muito bonitinho as araras olha o pavão pessoal olha o pavão olha o pavão oi pavão ou é uma pavão que bonita né? é que a gente anda no meio dos bichos pensei que era arara azul era tudo azul, não tem isso amarelo no peito ah, é verdade então essa é a canidé você é arara canidé? é, respondeu sim ai pessoal, é arara canidé mesmo tem coelho tem coelho pra gente um ovo, dois ovos, três ovos, assim vem aqui coelhinho quer a camisa dele trazer os ovos pra mim? eu acho que foi ele que entregou o seu ovo de Páscoa olha o ovo tem um lá atrás mas ele não quer vir pra cá pra gente ver que ele parece lindo também tá comendo filha? é um comedorzinho eita as araras estão estressadas e tá comendo o branquinho tem um saguí na solitária deve ter a vontade de estar separado dos outros ele foi ver o que ela tá mostrando é bonitinho filha mostra pra ele filha ai mais um pavão aqui passeando muito lindo né pessoal esse pavão olha que fofo eu sei que tava grande o vídeo pessoal mas eu preciso mostrar pra vocês é muito fofo é um parquinho pequeno com ave cobra mas é lindo aquário aqui aqui vai ter macaco prego aqui vai ter macaco prego ainda não tem pessoal mas vai ter e o melhor de tudo oito conto oito reais por pessoa e criança não paga pelo menos a minha tem seis anos e não pagou e chegou no lugar que ela mais queria o parque infantil chegou onde você queria né e o dos leite caiu põe ele na sua blusa continuando que a gente parou pra tirar umas fotos ó tem mais pavão aqui olha que pavão lindo que tá aqui olha filha oi pavão oi 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 já tá onde? vamos ver a caminho do mel Agora a Eloá vai pegar nas abelhas É, filha? Ih, a abelha já picou, já? É, ó Ó, pessoal, aqui é a casa das abelhas Com meia, né? Nossa, porque é bem pequenininha Não dá nem pra ver elas voando, bem pequena Agora sim, pessoal, acabou Mostramos tudo, né, Eloá? E vamos embora já Temos a volta no parque inteiro Mostramos tudo pro pessoal Né, filha? Então, galera, foi esse vídeo Tchau, tchau Não esqueça de deixar o seu like E compartilhar com os amigos, né, filha? Tchau, pessoal, até os próximos vídeos Tchau, tchau Tchau, tchau